Música Pois é, para se ter uma ideia da movimentação aqui na Beraldo Perfumaria, na semana de conscientização negra, onde a loja aqui se transformou no imenso Salão de Beleza. Estou aqui com o Edson Beraldo. Beraldo, 14 edições desse evento, né? E sempre assim, né? Com muitas pessoas, né? E esse clima muito gostoso aqui, no qual a gente percebe que as pessoas, né? Saem daqui felizes, né? Sorridentes, né? Sim, Esteves. É um prazer estar falando com vocês, com toda audiência aí da TVM. Realmente, são 14 anos. Na verdade, nós paramos. O ano retrasado, a gente parou em função da pandemia, mas tirou só o ano 2020 que nós não fizemos. O restante é sempre assim, graças a Deus. E nós fazíamos antes, na Beraldo Perfumaria, a inicial, na anterior, que fica na rua João Pessoa, a gente fazia lá e era bem menorzinha e ficava espremida e tinha gente pelo ladrão. Então, assim, é uma festa importante que a gente faz sempre próximo do dia 20, né? Que é o dia da consciência negra. Então, ali, a gente faz aquela semana inteira que consiste na consciência negra. Então, a gente faz a semana toda. E nas edições anteriores, a pandemia, ela é itinerante, né? Por isso, o nome da caravana, né? Sim, sim. É a própria caravana da beleza em si, da beleza negra. Foi uma criação, desde 2009, eu devo isso ao senhor João Bento, o Cucão, que ele nos procurou e a gente fez uma parceria. Então, essa caravana da beleza, são profissionais que a gente sempre fez, antes até da pandemia, essa caravana, ela ia nos bairros, geralmente numa família, de uma família negra, uma família grande, aonde ali se fazia todos esses mimos e tal, e o pessoal do bairro todo comparecia. Aí, então, assim, a gente fazia o ano inteirinho, né? Nos bairros, uma ou duas vezes por mês. E, em novembro, essa mesma caravana da beleza fecha, né, Cucão? Fecha a semana da consciência negra, fecha um ano, vamos dizer assim, né? Dentro das instalações da Beraldo Perfumaria, com a caravana da beleza fazendo serviço de trancinha, com tudo aquilo que, aliás, vocês filmaram aí, eu vi vocês vendo. Se depender de vocês, essa caravana vai perdurar por muito tempo ainda. Sem dúvida, nós, essa é uma ação social que nós abraçamos, enquanto sozinhos é difícil a gente fazer. A gente faz junto com o Cucão, porque ele é um líder da comunidade negra, e ele está junto com a gente. Porque não seria muito representativo da nossa parte, nós, isoladamente, fazermos isso. Então, nós estamos junto com, né, vamos dizer, com personalidades, com figuras que representam a história do negro. Então, assim, da nossa parte da Beraldo, respondendo para você, o que depender de nós da Beraldo, sim, vamos seguir. Vai depender também da força, né, da força de vontade e do interesse também do Cucão em continuar. Mas, por enquanto, o time que está ganhando não se mexe, né, Cucão? Público tem, hein? Hein? Público tem. Obrigado, foi bom que vocês viram, acho que até nas filmagens, né, graças a Deus o pessoal comparece. E é uma coisa que dá alegria para a gente, Esteves, porque é tudo gratuito, as pessoas não pagam nada. Então, a gente fica feliz com as pessoas, com as transformações que a gente vê aqui dentro, da forma que a pessoa chega e da forma que sai. Então, isso é um prazer enorme para nós. Pois bem, quem fica bonito gosta de fazer o quê? De postar nas redes sociais, é o que está ocorrendo agora. A Nátaly Galvão acabou de passar por um procedimento de estética aqui com a Fernanda e já acabou de postar, né, Nátaly? Vou postar agora. Tem que fazer a maquiagem e postar, né, mostrar para as pessoas o talento da profissional. O que você achou dessa ideia? Eu acho muito bacana. A caravana, ela existe há alguns anos já, né, eu já participei em outras edições e hoje eu vim prestigiar novamente. Já esteve dos dois lados, já? Não, eu sempre vim me arrumar aqui. Sempre vim me arrumar. Sempre vim se arrumar, né? Isso, isso mesmo. O que você acha do resultado? Muito bom, eu amei. Bom, agora conversar, conversar então com a Fernanda, né, que foi a maquiadora, a Fernanda, bom, pelo jeito a cliente aí está saindo satisfeita, né? Então, a beleza da cliente já ajudou, né? Contribui, né? Já contribui, mas realmente é maravilhoso esse projeto, é maravilhoso o trabalho de cada um de todos aqui que estão na equipe, porque são pessoas que fazem com muito amor e dedicação, então realmente é satisfatório participar. Você já havia participado? Já, já havia participado na edição passada e aí me convidaram novamente e eu fiquei muito feliz em participar. E pelo jeito você gostou tanto que não vai parar por aqui? Não, realmente eu gostei muito, eu acho que é um trabalho incrível para elevar a autoestima de todo mundo, né, que participa, e eu só tenho orgulho em fazer parte dessa equipe. A autoestima faz as pessoas mais felizes, né? Com certeza, e quando a gente está feliz, a gente faz outras pessoas felizes também. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Nathalie, então, vou deixar você aí nas mãos da Fernanda. Ok, obrigada. E posta lá, hein? Vou postar. E marca... Vou marcar. Depois vem os homens também, né, passam por um banho de loja, né, aqui na Caravana da Beleza, estou aqui com o Cláudio, né, cabeleireiro de Araraquara, vem para Matão, especialmente para isso. Matão, nós estamos fazendo aqui na Caravana da Beleza, né, junto com o Beraldo, junto com o Cucão, e a gente desenvolve esse trabalho, né, a estimativa do negro, né. Aqui você está fazendo um corte artístico, isso? Um corte artístico. Um corte artístico. Um corte artístico. Não, esse aqui é um corte artístico, né, tudo que fala aqui do Afro é um corte artístico, né. Não é a primeira vez que você vem? Não, não, já vem aqui há muito tempo, já há uns 12 anos que a gente acompanha o Beraldo. Então vai embelezar o Fumaça, então? Vamos embelezar o nosso amigo Fumaça aqui, o nosso Patrício, o nosso parceiro, o nosso amigo. O Fumaça, então, vai dar um tapa no visual aí? A mulher falou, você tem que chegar bonito em casa, senão você não entra, eu falei, eu vou lá na caravana. Você vai satisfazer o gosto da esposa? Opa, vou levar na pizzaria ainda hoje. Bem, agora vamos conversar com o Cucão, parceiro nessa caravana da beleza, um ativista das causas negras aqui em Matão e também, acho que em todo o Brasil, né, Cucão? Queria que você falasse um pouco, né, do encerramento desse evento que a gente percebeu aqui, falar que ele foi um sucesso, é redundância, né, mas o espírito que ele traz consigo, né? Perfeitamente. Pós-bulição, onde o negro não tem espaço, que começa a chegar verdadeiramente a emancipação do negro dentro da sociedade. Esse é um mecanismo, esteve, de inserir o negro dentro do contexto. E como que você valoriza ele? Trabalhando com autoestima. E trabalhar com o cabelo, que é o símbolo da resistência da população negra, o que faltava pra nós e que falta às vezes é a visibilidade. O que vocês estão fazendo hoje aqui é dar visibilidade a todo esse trabalho que dura 14 anos. Parabéns pela iniciativa, então. Obrigado. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade que vocês estão dando visibilidade e publicizando. Pelo Beraldo, o Caravana da Beleza não tem data pra terminar. É, ele é um incentivador e eu sou um realizador, então tá tudo certo entre nós. Tem que continuar que o povo lá fora nos espera, esteve.